Mas fala, eu não consigo pensar no hoje aqui, já consigo pensar lá. Quando eu saí de casa nesse dia, dia 24 de maio, era para eu sair às quatro, eu saí às três, saí uma hora antes. Eu te juro, foi até um vídeo que eu postei essa semana, eu saí sem medo nenhum, mesmo sabendo que eu corri na contramão, só com a lanterna na testa, minha mochila, eu sabia que eu deveria ter medo, só que eu não tinha medo, no momento eu não estava com medo. A base do medo é a falta de fé. Se você parar para analisar... Sim, verdade. Se você tiver fé, você não tem medo. Eu fui sem medo nenhum. Eu fui embora. E, no caminho, várias pessoas, eu posso dizer para você, 99,9% de pessoas estavam me apoiando. E poucas pessoas, uma em particular, uma parente, eu já estava em queimado no primeiro dia, pediu para que eu atravessasse adulto e voltasse para casa. Falei assim, ah, você é doideira, volta para casa. Para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada. Mas é uma coisa muito séria que eu vou falar. Eu criei isso para mim. Eu imagino que eu tivesse dois filtros nas minhas orelhas, em cada uma. Só entra na minha mente o que eu quero. Coisa que não vai trazer nada de bom para mim, não vai fortalecer, eu descarto. Assim como foi na guerra de Davi e Golias, ninguém torceu para o gigante. Todo mundo torceu para o menor. E eu sei que o Jason, falei contigo, a Carla, várias pessoas me dando incentivo. Isso aí criou uma energia para mim. Legal. E, tipo assim, para poder eu fazer essa corrida, eu treinei dois meses só. Só que eu não era atleta. Eu sempre gostei de pegar peso. Em dois meses eu me tornei ultramaratonista. Mas não foi só o treino. É uma coisa que eu falo sempre para ela. Esses dois meses não foi só treino físico. Eu treinei dois meses minha parte psicológica. Minha mente mesmo. Comecei a fazer yoga, meditação, tudo em casa. E, quando eu me deparei com a Serra das Araras, no primeiro dia, eu não vou mentir. Eu olhei para a Serra e falei, meu Deus do céu, não me preparei para isso, não. Aquele pessimismo começou. Eu falei, não, calma aí. Eu sentei no gramado. Até tinha um rapaz cortando a grama lá da rodovia. Eu sentei e comecei a meditar. Fiquei meia hora meditando, meditando, meditando. Quando eu dei por mim, eu já estava no final da Serra das Araras brincando com um cachorro, de um que eu acho que tinha. Até mandei o vídeo para vocês. Tipo assim, eu já superei a Serra das Araras. Uma coisa para você subir de carro já é difícil. Você não sobe de quinta. Você sobe de segunda, de terceira. Eu subi a Serra das Araras no primeiro dia. Consegui chegar no topo da Serra das Araras no primeiro dia. Tipo assim, é uma coisa totalmente psicológica. O que move o corpo é isso daí. Sim, verdade. Acredito. E aí, gostou? Então vem com tudo. Assista na íntegra. No podcast do programa Mixtura Fina. Acesse o nosso canal. No YouTube. Programa Mixtura Fina. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Vai receber tudo de primeira hora.